O que que tu tá achando aí, cara, desse avanço aí das manifestações? Eu tô gostando. Eu tô gostando. Inclusive, tá contagiando outros países, né? É que o povo não tem mostrado. A imprensa não tem mostrado, mas tem outros países aí no entorno que... México. Inclusive, até Cuba. Bloquearam a internet de Cuba, que começou a ter diversas manifestações. É assim, acho que o mundo... Encontrei um cara no aeroporto, até é coincidência hoje. O cara tava vindo dos Estados Unidos, tava morando em Massachusetts, tava vindo pro Paraná, que ele falou que tá desesperador nos Estados Unidos também. Bom, meu irmão, os bandidos tão tomando conta. A polícia tá afrouxando. A política hoje lá é pra afrouxar. Quem tá lá a gente sabe que é um cara mais à esquerda também. Então, assim, os caras tão... Eles se organizaram de uma maneira pra dominar o mundo mesmo, tá? Esse pensamento de... De esquerda. E... Lá tá apertando já. O cara vem embora. Ele vem embora. Foi sequestrado, tomou um pau. Os caras roubaram o carro dele. Zoaram ele. Ele falou, meu... Tô com medo de ficar lá. Em Massachusetts. E assim, nos Estados Unidos, meu... Quem diria que... Nos Estados Unidos, que lá os caras são rigorosos. O cara acelerou o carro, fugiu de um bloqueio, os caras metem bala, meu. Tá afrouxando. Tem cidade lá que agora pode entrar na loja. O cara pega a televisão. Se não for mais que 900 dólares, ele não pode fazer nada com o cara. Porque ele tá indo pra... Levando pra tomar uma cervejinha também, né? Televisão. Então, não... Eu... O meu receio é a gente chegar nesse nível aqui também, cara. Já estamos próximos. É. Já estamos próximos. Molecada, a torta é direita aí, passa no ponto de ônibus, mete o revólver na cara do povo que tá indo trabalhar às 5 horas da manhã pra levar celular. E se o cara reclamar, o moleque volta, dá um tiro na cara. Meu irmão, como é que os caras conseguem, né, cara, articular não só num país, né? É uma ideia mundial essa porra. Meu irmão, eu vou falar pra você como que... É igual a gente falou. É lá de trás que os caras começaram a se articular pra fazer isso. Você arranca o patriotismo, beleza? Você arranca... É... Não tenho nada contra o homossexual, mas eu vou falar algo aqui que às vezes incomoda, mas eu vou falar. Quando você tinha aquela... Aquele conceito base de família, de família constituída, o chefe da família, a esposa, os filhos, quando você tinha esse conceito, é a primeira célula da sociedade e a primeira célula de patriotismo. Por quê? Um cidadão, que ele é incumbido de ser o chefe da família. Se o país estiver pegando fogo e ele precisar lutar pra defender os filhos, a esposa, a casa dele, o lar dele, ele vai pra guerra. Ele vai lutar. Ele tem um idealismo. Ele tem um ideal. O porquê lutar. Então, o primeiro passo que fizeram, não, não precisa disso, família, esses baratos começaram a desbaratar isso aí, porque você já começa a desestruturar a sociedade. Segundo ponto, eu arranco o patriotismo. Pátria é pra quê? Não, não precisa. Brasil é só futebol e tal. Então, quando você arranca o patriotismo, o cidadão, ele não tem mais aquele desejo e amor pelo país, pela pátria, de lutar pela pátria. Então, dificilmente, esse cidadão vai estar fazendo, igual hoje, temos manifestantes lá, os caras estão desde o resultado das eleições, dormindo na porta de quartel com barraca, lutando pelo país. Isso é patriotismo. Isso é o cara que está ali, a Força Armada me acuda que tem alguma coisa errada. Tem algo errado que não está certo, para ser redundante. Enfim, isso é um puta num sentimento, que eu dou valor para caramba para quem está lá nessas manifestações aí, meu irmão. A gente sabe que não é fácil. O cara está ali aguerrido. Isso é um patriota. mas aí os caras arrancaram esse sentimento de família, esse sentimento de pátria, o sentimento de fé. Hoje em dia, você vê que está tudo bagunçado, não tem, não precisa também não. Aí você arranca a cultura, a cultura que é o interessante. Isso aí foi o golpe de mestre dos caras. Não, aprova todo mundo na escola aí, não precisa, não precisa ensinar, não precisa ensinar a pessoa a pensar. Hoje em dia, se você for conversar com alunos do ensino médio, não sabe ler, não sabe interpretar uma frase, analfabeto funcional, não sabe interpretar uma frase. Por quê? Eu não preciso dessas pessoas pensando. Porque é muito mais, então imagina, quando eu ranquei a fé, ranquei o patriotismo, ranquei a cultura, família, ranquei as armas, ranquei as armas também. ranquei o sentimento de família. Quando eu começo a arrancar tudo isso aí das pessoas, porra, eu domino fácil. E aí você insere a libertinagem, você insere a vida, porra, é só tomar uma cerveja, o cara só precisa para ser feliz. Esse cidadão aceita, esse cidadão aqui, que está com a mente deturpada, já ele aceita muito mais fácil o que o tirano quiser. O tirano chega e fala, eu quero desse jeito, acabou. E o cara vai aceitar. Então assim, eles vieram minando ao longo dos anos. Porra, meu irmão, você pega a maioria dos eleitores que votaram no... Peguei um menino outro dia para conversar, há 20 anos, 21 anos. O senhor, não, eu vou votar no Lula. Foi por quê? Você pode saber? De boa mesmo. Ele... Não, porque ele é o dos pobres, né? Tem o candidato dos ricos, dos pobres, dos pobres é o Lula. Ele ajuda os pobres. É, irmão, foi o que colocaram na cabeça do povo. Isso aí, como ele, tem milhões de pessoas que pensam assim. Não tem nem noção. Eu falei, não, mas você sabia que aconteceu isso em tal ano? Você sabia... Comecei a explicar ao longo dos anos a história? Não, não sabia disso não. Eu falei, tá aí na sua mão. Se você pesquisar no Google, você vai ver. Tudo que eu tô falando eu não tô inventando não. Ele, puta, eu não sabia disso, sabia daquilo. Porra, o moleque saiu com a outra cabeça. só que, infelizmente, quantas pessoas sabem disso ou vão saber? E aliado a isso aí, a gente sabe que tem todo um aparato que eu não vou acusar de fraudes, mas eu acho que quem não fez nada errado deveria mostrar, né? Não vou acusar nada de... Beleza, não tem... Você confia, né? Já que você confia. Fiz tudo certinho? Porra, tá aberto aqui, pode olhar. Fiz isso, isso, tá tudo certo. Pode olhar aqui, pode fazer a auditoria que você quiser e vira de ponta cabeça. Tá tudo certo. Esse é o tema mais sensível hoje a ponto de... Quem perguntou, só fez dúvidas, tomou a canetada forte. Quem só questionou, perguntou, só refletiu, refletiu. Será que... Como eu falei, não tô acusando de nada, só que é o seguinte, tá lá, tô falando com base num relatório da sua... Mas assim, beleza, o relatório lá saiu que não teve acesso a alguns detalhes. Alguns detalhes importantíssimos. Vamos só deixar teu acesso. Irmão, dentro desses pontos aí tudo que tu colocou, né? Família, pátria, fé, tem uma coisa também, cara, que chama muita atenção. Tu citou um jovem de 20, 21 anos que tem essa ideia pensada, já tem essa ideia fixa, né? Esse pensamento fixo. E aí, como que esse cara chegou a essa conclusão? Com base em toda a comunicação que vendeu isso de uma forma muito livre e totalmente direcionada pra convencimento disso. E aí, meu irmão, esse cara já é um cara que já não tem valor de família, já não tem a cultura, já não tem a fé, já não tem o amor à pátria, já não tem um ponto que tu não falou que eu quero acrescentar, que é o respeito aos mais velhos, aos ancestrais, aqueles caras que deixaram a terra do jeito que é. Eu não falei com essas palavras, mas é no que eu falei, é a cultura, é a cultura do povo. Porque tu pega quem tá na rua, meu irmão, é constrangedor, meu irmão, a gente vê com um monte de cabeça branca, um monte de coroa que viveu tudo, que batalhou pra caramba por esse país na época que não tinha transporte público, na época que não tinha nada aqui, meu irmão. Sim, é isso mesmo. E aí o cara tá lá, meu irmão, de joelhos chorando e todo dia, meu irmão, ato antidemocrático, ato contra a democracia, uma velhinha com um desneto no colo, meu irmão. E assim, eu estive lá no Rio com meus pais e com meu filho, meu irmão, não tem... Não tem bagunça. Não tem bagunça e não tem ninguém de vinte e vinte e poucos anos. Não tem. Pouquíssimo, exceções. Não tem. Meu irmão, dá a tristeza de pensar, meu irmão, que boa parte daquelas famílias que estão ali, onde tem casais de quarenta anos casados, que é a tradição, a cultura, né? Sim. Essas bases, eu fico pensando, cadê os filhos desse povo? Provavelmente voltou do outro lado. Provavelmente, briga com o pai, meu irmão. E toda a família tem um exemplo desse. E eu estive lá com meu pai, com o... Pô, e aí, porra, Globo, tu vai, tu vai se expor, meu irmão. Meu pai e minha mãe, meu pai tem 66 anos, tá lá, meu irmão. Quem sou eu pra pensar, ah, eu vou me expor, eu sou servidor, eu vou no canal. Meu irmão, pelo meu pai, é minha obrigação, meu irmão. Pelo respeito. E por todos os outros que estão lá.